Você tá vendo aquela mulher Dizendo que já foi bem de vida E teve tudo e agora tá sozinha Bem feito quem mandou você andar Acreditando em conversa de vizinha Bem que eu avisei pra não ouvir fofoca de rua Eu dava tudo que queria E ainda tinha minha casa que era sua Bem que eu avisei pra não ouvir fofoca de rua Eu dava tudo que queria E ainda tinha minha casa que era sua Eu sei que você está sofrendo Arrependida pedindo pra voltar Mas não vai adiantar Porque já tenho outra em seu lugar Eu tenho pena de você Mas não posso mudar a sua sina Bem feito quem mandou você andar Acreditando em conversa de vizinha Bem que eu avisei pra não ouvir fofoca de rua Eu dava tudo que queria E ainda tinha minha casa que era sua Bem que eu avisei pra não ouvir fofoca de rua Eu dava tudo que queria E ainda tinha minha casa que era sua Bem que eu avisei pra não ouvir fofoca de rua Eu dava tudo que queria E ainda tinha minha casa que era sua Eu dava tudo que queria Eu dava tudo que queria